Como a gente é uma banda de crossover, thrash, thrashcore, hardcore, a gente tem um braço muito forte do thrash metal, então esse cover aqui vai para os nossos camaradas thrashers, a máfia do tênis branco sempre nos apoia. Nucleada Sound! Radiation! 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 Não! 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 Aê! Cada vez mais perto do fim, não se preocupem.